Hoje a gente vai relembrar um super ator, um galã dos anos 1980, Jorge Otto, sucesso em várias novelas da TV Globo e que faleceu precocemente, subitamente deixando muitas lágrimas. Curte, comenta, compartilha, Memorial Plot Social começando. Oi gente, Jorge Otto Ferraz Matheus nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo, em 20 de fevereiro de 1955. Ele foi garoto propaganda, ator, palharino, começou no teatro em 1972, logo chegou ao cinema e fez uma participação no filme Maldita Consciência de 1979. Nascia ali um galã, um ator de TV, logo em 1980 fez Malu Mulher, depois em 83 também na Globo fez Fernando da Gata e uma participação na minissérie Parabéns Pra Você. Em 1984 esteve em Anarquistas Graças a Deus, 85 fez uma participação na novela Tititi, 87 foi pra Manchete, fez Helena, voltou para a Globo, atuou em Mandala e Fera Radical, seu grande sucesso. Sua participação em Fera Radical o consagrou como um grande ator da TV brasileira. Na Globo, ele ainda faria O Salvador da Pátria, depois partiu para o SBT e fez a novela Cortina de Vidro. Seu último trabalho na TV brasileira foi a novela Meu Bem, Meu Mal, onde contracenou com Lídia Bronde, Cássio Gapos Mendes, Silvia Pfeiffer, Lima Duarte e um grande elenco. Jorge Otto teve um infarto fulminante e nem teve tempo de ser socorrido. Faleceu no dia 4 de agosto de 1991, aos 36 anos de idade, na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Ele se preparava para atuar em mais novelas da Globo, mas infelizmente teve sua vida interrompida. Jorge Otto não está entre nós, mas suas novelas, sua história, será sempre contada com muito carinho. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, Memorial.